Oi, meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Com nós está bom, gente. Apesar da gripe, né? Essa gripe, essa virose que está dando, né? Eu estou um pouco rouca. O Emanuel também está dodói. Estava com febre ainda agora. Tira os dedinhos da boca. Mas já está melhor, né, Emanuel? Fala, já. Tomei dodói. Tomei dodói. Mas a minha vovó me deu remédio. A vovó me deu o remédio. E eu melhorei. O vovô está doente. O vovô dele está doente, o que ele está dizendo, gente? Pois é, gente. Então, aqui em casa, essa virose pegou todo mundo. Meu marido está doente. Agora mesmo a minha menina estava aqui aplicando um soro nele, né? Porque deixa a pessoa muito fraca, gente, essa gripe, né? Eu, graças a Deus, só fiquei rouca. Uns três dias que eu estou rouca, rouca, não tem? E assim, uma dosada no meu corpo, mas não deu febre. E senti o corpo ruim, mas não deu mesmo assim febre, tá? O Emanuel deu febre, a Valentina deu febre. A Xéria ficou ruim, a minha netinha desmaiou e tudo. Gente, isso é pra vocês. A Valentina está aqui comigo de novo, tá bom? Quem assistiu o vídeo da despedida da Valentina, né? Ela agora está aqui comigo. Ela vai ficar esse ano comigo, tá? Então, gente, eu quero pedir pra vocês, se gostarem do vídeo, compartilhe meu vídeo, deixe o seu like. Gente, eu quero falar pra todos os meus inscritos e os não inscritos que me assistiram, eu estou de volta, gente. Vamos me ajudar. A minha receita está caindo cada dia, tá? Porque não está tendo visualizações dos meus vídeos. Eu acho que porque eu passei muito tempo sem gravar. Mas agora eu estou gravando, gente, de novo, tá? A minha mãe não está aqui comigo esses dois dias. Ela foi passar uns dias com a minha irmã lá em São Geraldo, tá? Eu estou aproveitando, eu estou gravando. Gente, me ajudem, por favor. Tanto que eu já lutei, já vai fazer dois anos de canal e até aqui eu não consegui nada, tá? Nada, nada mesmo. Eu só gastei, mas não estou arrependida, tá? Porque eu não quero desistir. Mas pra mim não desistir, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Assistindo os vídeos, tá bom, gente? As visualizações, que não deixa cair a receita. Aí eu já perdi minha monetização uma vez. Consegui de novo e agora eu estou vendo que eu vou perder de novo. Porque está caindo, está caindo, caindo, tá? Mas eu espero que vocês possam me ajudarem nessa parte, tá bom, meus amores? E eu tenho mais umas coisas pra me mostrar pra vocês que eu ganhei, tá? De presente. Um foi eu mesma que comprei, tá bom, gente? E o outro foi meu esposo que me deu. Então, tá, eu vou mostrar pra vocês. Então, olha aqui o presente que eu me presenteei, tá? Olha, gente. Gente, eu tinha muita vontade, muita vontade, né? De ter uma geladeira dessas. Aí eu sempre falava, como eu já falei em vários vídeos pra vocês, né? Quando eu me aposentasse, recebesse o meu, o dinheiro do meu benefício, né? Eu ia fazer assim, eu ia comprar aquilo que eu mais tinha vontade de possuir, tá? Então, uma das coisas que eu tinha muita vontade era uma geladeira dessa duplex, do congelador embaixo, tá? Porque a minha outra era duplex. Acho que vocês lembram, já gravei mostrando ela pra vocês, tá? Só que aí, gente, eu dei ela pra Ayla, tá? Que a geladeira dela é daquelas bem miudinha e não tava muito boa. Aí, como ela é quem me ajuda, sempre dei pra ela, tá? Eu vou mostrar ela aqui por dentro pra vocês. Só que assim, tá tendo nada quase, tá? Amanhã, aqui eu vou comprar umas coisinhas, tá? Pra eu poder tá colocando aqui, ó. Bom, aqui a parte de cima, né? Tá tendo nada, gente, ó. Só a escritura, uma coisinha, tá? E aqui, a parte de baixo, né? Que é o congelador. É aqui embaixo, ó, gente. É muito bacana, tá? Eu tinha muita vontade, né, de ter. Graças a Deus. Deus me deu oportunidade, tá bom? Porque, assim, isso aqui é com o dinheiro do meu benefício, tá bom? Eu comprei. Eu vou pagar em dez vezes, gente. Dez vezes, né? Mas tá bom, graças a Deus. E a outra coisa que eu ganhei, que eu quero mostrar também pra vocês, foi o presente do meu esposo, tá? Me deu no dia do meu aniversário. Foi esse bebedouro, purificador e bebedouro, tá? Olha aí. Ele comprou, né? E me deu de presente de aniversário. Fiquei muito feliz, porque eu tinha um outro bebedouro, mas aí ele estragou, gente. E a gente acostuma tanto, que parece que dá preguiça de tá abrindo geladeira pra tá bebendo água, né? Então, eu ganhei, tá? Tô muito feliz. Foi o presente que ele me deu no dia do meu aniversário. Agora, dia 29 de dezembro, pra quem não sabe, né? Eu aniversariei, tá, gente? Então, fiquei muito feliz. E eu dei a minha geladeira palha, como eu falei pra vocês, porque a dela era essa aqui, ó. A dela era essa daqui, ó. Pequenininha, né, ó. Daquelas bem pequenininhas, já bem velhinha, tá? Aí, eu peguei, ó. Tem aqui algumas coisas aqui, que aqui eu passei um pouquinho de tinta, né? Pra cobrir as imperfeições, tá? E aí, eu peguei e dei a minha pra ela, e ela me deu essa daqui. Aí, eu peguei essa daqui, e dei pro meu gênero levar pra roça dele. Porque, assim, o custo de energia é muito caro, muito caro. Então, eu não ia dar conta, né? Você falou assim, não, minha velha, tira essa geladeira, e por conta da energia, que aqui é muito caro. Gente, nós pagamos muito, muito, muito caro aqui de energia. Esse mês, mesmo, como a gente deixou acumulador de talão, porque a gente não tava tendo dinheiro pra pagar, né? E aí, a gente deixou acumulador de talão. Gente, quando nós percebemos que não se espantamos, né? Tivemos que pagar setecentos e pouco reais. Sem falar no outro talão que tá aqui, que é de trezentos e... Não sei, não tô lembrando. Então, meus amores, se vocês puderem estar me ajudando, assistindo meus vídeos, compartilhando meus vídeos, gente, é uma grande bênção de Deus, tá? Eu quero agradecer a todos nessa noite, tá? E pedindo que Deus possa estar abençoando cada um, tocando no coração, pra que possa me ajudar. Viu, gente? E um abraço, essa noite da Fran de Jesus. Um beijo no coração de todos. e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON